De volta no estúdio com o Nardão, aqui pela RPTV, canal 30 gente no intervalo comercial, é um barato. Ô Jair, da próxima vez, você coloca, por favor, o intervalo numa tela cheia e num cantinho assim, você coloca o que tá acontecendo. Porque os caras fazem tanto barulho aqui, tanto barulho, tanta bagunça organizada, que fica até bacana, viu? Tinha que ser assim, fora do ar, então vamos fazer rolo, né? Porque no ar você fica duro, né? Agora deixa eu conversar um pouco, fala aí, ô Melão, fala pra gente aí, normal ou só vive da música mesmo? Você é uma pessoa normal ou só vive da música? Não, eu sou uma pessoa normal que não vive só de música. Aliás, eu ainda não consegui viver de música. Ah, é? Eu acho que ninguém ainda conseguiu viver de música. Você faz o que durante o dia? Eu trabalho na Sestine, é uma seguradora e uma corretora de seguros, e eu faço parte de informática de TI. Inclusive o Marcelo, o Marcelo. É o gerente lá, da empresa. Ah, então seria um tipo de um jabá, então, o CD, tá rolando aqui, então? É, né? Vamos, 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 vamos colocar os pingos nos is aqui. A premissa básica é competência sempre, então o cara é bom em informática, então por isso que ele tá lá. Não é porque é da banda, não. Não, não é porque é da banda, não. Não, não tem amizade, 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 negócios à parte, meu velho. Só assim pra dar certo. É, né? Agora, ele é bom mesmo. Agora, fala uma coisa, ô Melão, o Marcelo, ele pega muito no pé? Pega, pega. É, pega bastante. Esse aí, não? Bastante. Bastante, né? Mas tem que pegar, senão não funciona, né? Senão não funciona. Não, não anda. Não funciona não, velho. Tá certo, obrigado pela presença, valeu. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, o Henrique. O Henrique, e o Henrique faz o que normalmente, Henrique? Publicitário. Ó o cara, publicitário. Eu trabalho na DLM, propaganda. Ah, DLM, maravilha. O pessoal lá pega muito no seu pé ou não? Não, o pessoal lá tem gente boa. Tudo tranquilo, tá certo. Muito bem. E o Fabião aqui, deixa eu ver o Fabião. O que o Fabião faz? Cabeleireiro, pronto. É, é. Podia ser. Como é que é? Eu sou novinho, não nasceu cabelo ainda. Ah, entendi, não nasceu cabelo ainda. Muito novinho, né? Tá certo. Faz o que, ô Fabião? Eu sou projetista. Projetista, olha a banda múltiça, não é fraca não, hein? Qual foi o último projeto que você fez, Fabião? Nossa, são tantos. Vários. Vários, né? Vários. Mas em que área você atua, Mair? Na engenharia civil. A gente faz parte de cálculo estrutural. Cara, eu não vou nem entrar fundo nisso, que eu não entendo nada. Aí você começa a perguntar, vai que eu falo alguma beceira. Tá certo, Fabião. Vamos lá, então. Vamos mandar mais duas músicas para o Paul Vão, que está em casa? Isso. A gente vai tocar, então, agora. Dados para jogar. Dados para jogar. Nossa. Isso. Pô, Mair, vocês têm bastante música, hein, ô Henrique? Tem bastante, tem bastante. Composição própria é o carro-chefe da banda também. Poxa, que bacana, muito bem. Então, vamos lá. É de vocês dados para jogar e eu quero ver o Oco. Mas, espera aí, esse eu não entendi. Eu não entendi essa parte. Deixa eu ver com o Fih. É melhor, não queria entender. Deixa eu ver o que o Fih entendeu. O que você entendeu, eu quero ver o Oco, Fih? Não está entendendo nada, hein? Não está entendendo nada. Deixa eu ver com o Xandão aqui. Se o Xandão entendeu alguma coisa. O que você entende, assim, eu quero ver o Oco. O Oco? Quero ver o Oco. Deixa eu perguntar para o Jair, que está lá fora, lá no outro estúdio. Vamos ver se o microfone chega até lá. Deixa eu ver se o Jair, o que ele entende com esse negócio aqui. Ô, Jair, fala uma coisa. O que você entende com eu quero ver o Oco? Quer ver até o que não pode. Até o que não pode. Banda Mult, manda o som aí, galera. Cabeça vazia, oficina do diabo. Até as quatro, eu me acabo. Consciência pesada exercita o pensamento. Mentira, jogo duplo, tormento. Eu ligo o rádio na TV, o cara explica coisas que não posso entender. Se ficar escondido num daibop, então sai. Mostra a cara, vai, se move. Na noite escura, a loucura vem me iluminar. É quando a casa cai, e seu norte se vai. No contratempo, segue o vento pra te acordar. Perdendo a razão, na glândula da pressão. Os pensamentos não controlam sua colisão. Eu sinto a de fé, e seu corpo no chão. No seu confronto, quanto tempo pode esperar? O meio da base, que nem alguém se não separar. Então enlouqueceu, não posso me evitar. Dados pra jogar, eu faço sempre o mesmo, sempre o jogo virar. Aquelas letras são lançadas nesse tabuleiro. Olhe no espelho, e o sujeito quer me despertar. Ele vai ajudar, não. Sem direção, pra desviar. Basta no presente, todo jogo, de repente. Seu seguro segue em frente, se não for, eu vou frear. De uma pena que engana, deixa o clássico errar. Quase sempre vejo, sempre o jogo virar. Eu quase sempre vejo, sempre o jogo virar. Na noite escura a loucura vem me iluminar E a balada cai, eu não sei se vai No contratempo segue o preto pra te acordar Estão perdendo a razão, sacando a missão Os pensamentos vão controlar a sua condição Eu tento acessar, esse é o corpo do chão No seu contrato, quanto tempo pode esperar Meu safafinha me tirou sem parar Isso me enlouquecendo, não posso evitar A luz pra jogar, eu gosto sempre, vejo sempre o junto virar E aquelas cartas são lançadas nesse tabuleiro A minha espelha e o seu jeito quer me despertar Sem direção, o frato esviar Passado o presente, todos juntos em repente Seu segundo segue em frente e não poder compreender De uma vida antiga, ela deixa o mundo espregar É isso, eu quero ver o que eu acho É isso, eu quero ver o que eu acho Eu quero ver o que eu acho Eu quero ver o que eu acho Todos com merda lara, todos com merda lara, todos com merda lara, todos com merda lara, todos com merda lara Fizeram pouco, esteludejado, todo quebrado, desfigurado e reconhecido até pra mãe Mãe, olha só que legal, carro que eu ganhei no Natal, tô que me deu esse cuidado pra que não arranhe Menino doido, tu quebrou a pele, o guiro tem noção do prejuízo, acho que o teu bem vai te matar Os olhos dele esperando o carro do ano, o modelo italiano que acabaram de inventar Carro da porra, tu pisava e me voava, tu playava e recorava e eu lá dentro a me debater Não bate, bate com a cabeça do volante, o empelo, o vidro da frente, a raiva preta eu não pude conter Contra ninguém, botei a festa, quebrei os dentes, toda aquela gente peste, não tem ninguém me ajudar Vem se mexer ou pior que isso, eles iam perto, eu perdo o tempo perto, eu sobe, flama e orado, vou cantar Eu quero ver o roco Só na mão sabe, eu detentei cem, mas detestei matar Eu quero ver o roco Sem controle, tocando fora, é hora de dançar Meu ódio por automotores começou cedo, depois que eu tranquei os dedos na porta do opalom Meu pai de dentro, sem rir, é que se me japa, achou que um filho festejava, era a linha de costa e caminhão Depois do dedo, foi o braço, a perna, as costas, tudo virava de aposta, muito mole testemunhar Tanta fratura que deixa a doutora louca, é filho, até no céu da boca, tu cansa só de tentar contar Eu quero ver o roco Eu quero ver o roco Eu pedi muito uma enfermeira, vem me ajudar Eu quero ver o roco Uma enfermeira, gente boa, vem me medicar Eu quero ver o roco 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 É bem sugestivo. Quero ver o roco e a galera fica rouca. Não fica rouco quando canta, não, Melão? Rapaz! Ainda mais se tá faltando aquela aguinha que tá ali, ó. Então toma a aguinha aqui. Vem cá, vamos. Isso, toma a aguinha. Isso, toma a aguinha. Tá gelada essa daí ou não? Ainda com gelada não pode, pô. Não, tá fresca. Tá fresquinho, vamos. É a unha fresca. Dá uma bençada aí, vamos ver. Vamos ver. O Nudo acha que é água, mas não é água, não. É o whisky. É o whisky. É, tá na camiseta ali. Bebo muito whisky. Bebo muito whisky. Daqui, eu vou colocar aqui pra você aqui. Muito bem. Rapaz do céu, quero ver o roco. Legal. Bom, agora são 9h55 e nós estamos chegando ao final de mais uma edição aqui do nosso estúdio. Gente. Passou rápido, hein? Nossa, muito rápido. Vocês estão de parabéns, tá? Olha, eu conheci o trabalho de vocês assistindo o Batalha de Bandas, do Cris. Tá certo? Vocês participaram, não é isso? E eu ouvi o som de vocês, eu ouvi e vi o som de vocês ali. Gostei muito. E hoje vocês estão aqui e eu tenho certeza que a nossa audiência foi lá em cima. Gostei disso. A gente convida, Nardão, as bandas de Rio Preto, as bandas de rock de Rio Preto a fazerem como a gente quer trabalhar a música própria. Se a gente, se todo mundo se unir e trabalhar a música própria, a gente cria espaço na cidade e começa a colocar essa bandeira pra cima. A gente acredita muito no nosso som e é por isso que a gente tá aqui pra agradecer você também pela oportunidade. Maravilha, obrigado. E o Marcelo? Valeu. Melão? Obrigado, Henrique. A gente agradece. Fábio, obrigado pelo presente de vocês. Forte abraço a todos. Essa semana vai passar a reprise deste programa. E na segunda-feira que vem a gente vai com a banda Mr. Maze aqui no estúdio. Tchau, galera. Beijo. Fui. Vamos de Nega Jurema. 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 Amém.